Olá! Aqui as Nações Unidas estão neste momento realizando o encontro que debate o combate ao uso de tecnologias de informação e comunicação para fins criminais. Moçambique tem um representante, chama-se Laurino Schemann, é professor, é também presidente de um conselho de administração de um novo setor, é o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, em TIC. É bem-vindo a esta conversa. Muito obrigado. Moçambique, a falar do uso de tecnologias para fins criminais, que contribuição é que traz? Muito obrigado. Nós estamos a participar, portanto, nos trabalhos da comissão ad hoc das Nações Unidas, de preparação da proposta de convenção das Nações Unidas contra o uso de tecnologias de informação e comunicação para propósitos criminais. O nome é longo, acho que procurou-se enquadrar no nome a complexidade das matérias que este novo instrumento internacional vai procurar abarcar. Está a perguntar qual é a contribuição que Moçambique traz. Nós, como país e membro do sistema das Nações Unidas, estamos a trazer a experiência do trabalho que estamos a fazer no nosso país nessa área, nos últimos 20, 30 anos, mas também estamos aqui para aprender, para aprender da experiência dos outros países, dos outros Estados, dos membros das Nações Unidas, do processo que estão a desenvolver nos seus respectivos países, mas também a nível internacional, para influenciar o processo interno no nosso país. Primeiro, de preparação do quadro legal e regulamentar de Tecnologias de Informação e Comunicação, que é o mandato principal do Instituto a que fez referência, o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, que é a entidade reguladora de serviços digitais e de Tecnologias de Informação e Comunicação em Moçambique. Falava que a primeira dimensão é esta, de estabelecer o quadro legal e regulamentar, porque no nosso país agora há, estamos a trabalhar, mas há um vazio de instrumentos normativos para regular a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação. Nos primeiros anos do nosso país fizemos um trabalho notável na promoção dos usos, na expansão de acessos, o que está a acontecer, não temos índices dos melhores do mundo, mas está a crescer com o tempo, mas esta componente de estabelecimento de instrumentos normativos para regulamentar o uso das Tecnologias, estávamos um bocadinho atrasados e é esta a vertente que estamos a abordar agora e para a nossa felicidade abordar em duas dimensões. Primeiro, tratando das questões do nosso país, que está em curso no nosso país agora a elaboração da proposta da Lei de Segurança Cibernética, da proposta da Lei de Proteção de Dados, da proposta da Lei de Crimes Cibernéticos, que a equipe que está aqui a participar está a aprender para influenciar esses instrumentos no nosso país para que, ao serem aprovados, estejam alinhados com as melhores práticas internacionais. Mas também estamos a trazer a preocupação, não só de Moçambique, mas de países como Moçambique, dos países em desenvolvimento. Em que vertente? Na vertente do estabelecimento de relações de cooperação e assistência técnica com os países desenvolvidos, que são esses que têm maior poder tecnológico em termos de identificação, em termos de conservação de evidências. Por quê? Porque a maior parte da população do nosso país usa provedores de serviços dos países desenvolvidos e que são esses operadores que podem ter a capacidade de guardar evidências eletrônicas, que são muito importantes no processo de investigação, de identificação e de prosseguição dos perpetradores de crimes cibernéticos. Nós temos hoje a questão das redes sociais que estão em expansão, mas isto é apenas uma vertente muito pequena de toda esta questão. Nós vamos falar um pouco lá mais para frente. Mas o mundo, de facto, está a avançar neste sentido. Tecnologias de informação, comunicação e informação se expandindo. Em Moçambique, o que é que esta expansão significa? E como é que começa a preocupar? Como fazia referência, a expansão acontece como intervenção deliberada do nosso governo, da sociedade, por acreditarmos, como faz referência à nossa política de informática, a primeira, aprovada em 2000. Portanto, nós estamos a trabalhar nessa área, do ponto de vista formal, há cerca de 22, 23 anos. A nossa primeira política de informática foi aprovada em 2000 e fazia referência a essa política da necessidade da promoção, da expansão e da desão, portanto, do uso das tecnologias pelo papel que o nosso governo, nessa altura, reconheceu da importância destas tecnologias na promoção do desenvolvimento econômico e social. Portanto, o governo empreendeu ações, elaborou estratégias na área de telecomunicações, na área da tecnologia de informação e comunicação, mobilizou investimento, desenvolvimento de infraestrutura, há cabos de fibra óptica do que o nosso país repara, há serviços de satélite, há infraestrutura, até as telecomunicações, mas para além da componente de infraestrutura, há promoção dos serviços de plataformas digitais dentro do país, que são usadas para a promoção de serviços digitais. Então, esta foi a primeira vertente, só que, como acontece em todos os países, e não só em Moçambique, quando a população aderre a essas tecnologias e começa a usá-las, os provedores de serviços na área de economia começam a usar, atraem também atores negativos da sociedade e começam a trabalhar no sentido inverso ao que é o propósito do governo. Como é que se reflete agora em Moçambique? Está a aumentar o nível de crimes dados de relatórios internacionais, mas mesmo nossos, portanto, da Procuradoria da República, mostra a tendência crescente de crimes que se manifestam como fraudes, abuso, a honra e integridade dos cidadãos. Portanto, fazer referência às redes sociais está a começar a aumentar o número de queixas nessa vertente, mas também há crimes que podem atentar contra a reputação das instituições. Há instituições do setor privado, da academia, da sociedade civil, a reputação do Estado, em alguns casos até a soberania integrada do Estado. Portanto, é muito sério e profundo as áreas. Por quê? Porque as tecnologias, portanto, a sua adoção e o uso está em todos os segmentos sociais. É transversal. Não há nenhuma área que não use as tecnologias de uma série de comunicação. E se nós adotarmos, usamos e não tomamos as medidas necessárias de precaução em termos de segurança cibernética, os mal intencionados usam para propósitos negativos. Temos esta questão do terrorismo agora, até que ponto é que as tecnologias de informação e comunicação têm uma parte para a comunicação entre estes grupos ou podem de certa forma influenciar o combate? Não temos evidências científicas de um estudo profundo feito no país. Mas com base em observação de situações similares nos outros países, não há dúvida que as atividades terroristas no mundo, e no nosso caso não há exceção, a primeira dimensão que é usada para a subversão, para a troca de informação entre estes atores, são as tecnologias de informação e comunicação. Portanto, há esse risco e teremos como país de aprofundar a intervenção envolvendo as identidades competentes para ver qual é o grau de uso. Mas que há, porque estudos comparados com outras realidades do problema fenômeno de terrorismo, um dos temas que está a ser debatido aqui e esperamos que haja consenso, há países como Moçambique que estão a trazer ao debate essa dimensão de como pode ser incluído nesse instrumento internacional a inclusão de artigos que façam referência específica ao combate do uso de tecnologia de informação e comunicação para atividades terroristas. Não há consenso ainda, é um processo interessante esse das Nações Unidas porque os países têm diferentes interesses, mas países como Moçambique, vítimas que vivem essa situação, estão a trazer, é o que nós estamos a trazer, a questão da soberania dos Estados, não permitirmos dizer que o desenvolvimento e o uso das tecnologias coarte a consolidação das dimensões do Estado, da soberania que deve ser respeitada. Claro, tem também as dimensões de direitos humanos, do respeito à vida privada do cidadão, portanto, todas essas dimensões estão a ser tratadas nesse instrumento. É um instrumento complexo, tem a dimensão tecnológica, mas também a dimensão social e até de governação. Então, na nossa perspectiva, usando o prisma acadêmico-científico, é um instrumento que tem essa dimensão sociotecnológica, sociotecnológica que deve ser, portanto, cruzado, mas com o propósito de olhar o que é que nós podemos contribuir para que esse instrumento internacional se alinhe com os desafios dos nossos países e tirarmos proveito deste ambiente internacional para aprendermos rapidamente para crescermos. Uma preocupação que os países participantes da África estão a trazer, mas não só da África, dos países de desenvolvimento, é a componente da assistência técnica na localização e responsabilização dos perpetradores de crimes cibernetos. Por quê? Porque a internet tem essa característica que, durante anos, nós celebramos como muito boa que é não respeitar as fronteiras geográficas. É bom quando olha na perspectiva positiva, mas quando olha na perspectiva negativa, cria um problema. problema. Há limites de jurisdição. Como é que nós podemos promover a cooperação entre os Estados, para que o facto da tecnologia permitir que um criminoso esteja num país, cometer crimes no outro, não sirva de vantagem para os criminosos. Mas, para isso, os Estados devem cooperar e coordenar para assegurar que, quando isso acontecer, os Estados também comunicam e usam as suas entidades de manutenção da lei e ordem para poderem cooperar na investigação e localização e responsabilizar este perpetrador. Não devem se enxerar na internet para perpetrar crimes por pensar que não é possível localizá-los. É possível e o trabalho está a ser feito. Em países como nós, é importante esta dimensão das evidências eletrônicas. Porque, pela diferença dos níveis de desenvolvimento tecnológico, a maior parte dos dados dos nossos concidadãos estão nos países, com os provedores de serviços de internet globais, que estão nos países desenvolvidos. Na Europa, aqui nos Estados Unidos, na China e em outros. Então, as nossas autoridades de investigação criminal e de prosseguição dependem desses dados. E se não houver mecanismos internacionais de assistência a crimes tão complexos como de fraudes eletrônicas, fraudes financeiras, o seguimento de crimes de branqueamento de capitais, esses crimes só podem ser combatidos quando há instrumentos internacionais que permitem que se faça o seguimento dos recursos financeiros usando plataformas digitais.